E mais consolar que ser consolar É apriente que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é erguado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Boa noite a todos É com muita alegria que nós damos início A mais uma palestra A última palestra de janeiro Comemorativa aos 75 anos de atividade Desta casa abençoada Obrigado a todos pela presença Obrigado aos nossos amigos de Bauru Que se deslocaram e vão viajar Viajaram 70, mais 70, 140 quilômetros Para vir falar Para nós pregar a boa nova Fazer o que eles fazem não é fácil Às vezes nós ficamos com preguiça De fazer aqui em casa Na nossa cidade De ir ao centro, de ir à igreja E eles viajam a pregar a boa nova Isso nós temos que valorizar Eu vou ler uma mensagem Do livro Tom Prosto Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Ansiedades Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Pedro I, 5, 7 As ansiedades armam muitos crimes E jamais edificam algo de útil na Terra Invaliavelmente O homem precipitado Conta com todas as probabilidades contra si Opondo-se às inquietações angustiosas Falam as lições de paciência da natureza Em todos os setores do caminho humano Se o homem nascesse para andar ansioso Seria dizer que veio ao mundo Não na categoria de trabalhador Em tarefa santificante Mas por desesperado Sem remissão Se a criatura refletisse mais sensatamente Reconheceria o conteúdo de serviço Que os momentos de cada dia Me podem oferecer E saberia vigiar Com acentuado valor Os patrimônios próprios Indubitável que as paisagens Se modificarão insensantemente Compelindo-nos A enfrentar surpresas desagradáveis Decorrentes de nossa atitude inadequada Na alegria ou na dor Contudo Representem positivo da lei A nossa obrigação de prosseguir diariamente Na direção do bem A ansiedade tentará violentar corações generosos Porque as estradas terrenas Desdobram muitos ângulos obscuros E problemas de solução difícil Entretanto Não nos esquecemos Não nos esqueçamos Não nos esqueçamos da receita de medo Lança as inquietudes Sobre as tuas esperanças Em nosso Pai Celestial Porque o divino amor Cogida do bem-estar de todos nós O justo é desejar Firmemente A vitória da luz Buscar a paz Com perseverança Disciplinar-se para a união Com os planos superiores E insistir por Sintonizar-se com as esferas Mais altas Não ouvir-te, porém Que a ansiedade Precede sempre A ação de carinho Vamos Elevar os nossos pensamentos A Deus A Jesus Nosso Mestre querido Rogando a eles O amparo Tão necessário Para os nossos dias Para as nossas vidas Para as nossas lutas Que nós possamos Perseverar Passando por todos Os obstáculos Por todas as experiências Com dignidade Com fé Com coragem E essa casa Que completa 75 anos Em serviço de janeiro Possa continuar A fazer o trabalho Assistencial Material e espiritual Servindo-nos a todos Acolhendo-nos Com muito amor Abençoados Sejam todos os espíritos Abençores Do Centro Espírita Fé, Esperança Amor e Caridade A nossa casa De caridade Em qualquer momento Aos benfeitores Amigos da comunidade Amor ao Cristo Sem citar nomes Mas amigados Amigos Que passam Não só por aqui Mas por todas as casas Todos os pontos Socorros espirituais A nossa região Do nosso estado Do nosso país Abençoe, Senhor Os nossos esforços Por tentarmos Nos colocar E nos fazer E nos lutar E nos lutar E lutar Para sermos melhores Melhores a cada dia Passando Por nossas próprias Imperfeições Assim sendo Com o coração Agradecido Com a gratidão Plena Ao Divino Mestre Nós Amigos os trabalhos Desta noite Então Para dar continuidade Eu convido aqui Maria Isabel Marques Isabel Marques Isabel Marques Desculpe Do Centro Espírita Serviço do Mestre De Bauru Acompanhado Da Silvana Souza Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que a paz de Jesus Esteja nessa casa Com todos nós Somos Iguais Porque eu estou aqui na frente Falando que sou melhor Que ninguém não As palestras Que nós Ministramos Serve primeiro Para nós Os palestrantes Então É com muita gratidão Que recebi Esse convite Para uma palestra Musical Com a Silvana E pensei No tema Como estamos Iniciando O ano O despertar Para a renovação Interior Então vamos Despertar Renova-me Senhor Jesus Já não queres ser igual Renova-me Senhor Põe-me Põe-me Teu coração Porque tudo Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser mudado Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Põe-me Põe-me Teu coração Porque tudo que há Porque tudo que há Entro do meu coração Entro no meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Inovação, né? Muito importante No livro de José Carlos De Luca Sob a luz da vitória Não sei se vocês conhecem Alguém já leu esse livro? José Carlos De Luca Ele tem uma frase Que diz o seguinte Precisamos reconhecer Que todos criamos O destino Ou renovamos-lo Todos os dias Isso quer dizer Que nós Criamos O nosso próprio Destino Então Não adianta falar Que foi sorte Que fulano teve Ou outro Que teve azar Porque senão Não haveria justiça De Deus Então a cada um Segundo As suas escolhas Aquilo que escolheu Na sua vida Se foram boas escolhas Ou se foram más escolhas Depende de cada um Que nós vamos Estar colhendo Nesse livro Também Tem uma observação Muito interessante Que vem das palavras De León Deni Do livro De León Deni Que León Deni Não sei se vocês conhecem De 1846 E eu achei muito interessante Porque o que ele diz Naquela época Vem dar De encontro Com o que a física quântica Está falando Hoje em dia Aí ele diz o seguinte Os nossos atos E pensamentos Traduzem-se Em movimentos Vibratórios E seu foco De emissão Pela repetição Frequente Dos mesmos atos E pensamentos Transforma-se Pouco a pouco Em poderoso Gerador Do bem Ou do mal Então resumindo O que ele quer dizer É o que a física quântica Diz A todo momento Que os nossos Pensamentos Eles geram Movimentos Vibratórios Quer dizer Todo instante Que nós estamos Pensando Nós estamos Emitindo Vibrações E essas vibrações Sendo repetitivas Vai gerar Para nós Bem-estar Ou mal-estar Eu pensei Em alguns exemplos Vamos dizer assim De uma pessoa Vamos pegar Uma mulher Fiumenta A mulher Ela tem Uma frequência Dos ciúmes Então ela está Emitindo Essa frequência Vibratória Constantemente Aí no caso Eles vão Vai a mulher Vai ir Vai numa festa E tem várias Pessoas ali Na festa Mas ela está Emitindo Essa Pode ter Vários homens Ali Mas as mulheres Vão olhar Para quem Para quem Está Né Fazendo o que? Emitindo ondas De frequência Que vai se posicionar E voltar Para a malha Então É muito importante Nós Observarmos O que é que nós Estamos pensando Nossos pensamentos Nossas palavras Os nossos Nossos atos Nossos agir Aí eu falo Também Mudando De um outro Exemplo Para a questão Da doença Tem pessoa Que fala De doença O tempo Inteiro Ai que dói Aqui Ai que dói Ali Cuidado Com o vírus Tal Ai cuidado Com não sei o que Muita Muita Preocupação Com doença Imite O que? Ondas Vibratórias E aí Essas ondas Elas vão Sendo repetitivas Né Pouco a pouco Ela vai gerar Algo Bom ou ruim Então Se eu estou emitindo As ondas De frequência De doença Falando o tempo inteiro Em doença Se eu tiver Num lugar Que tiver Um vírus Que tiver Várias pessoas Para quem Vocês acham Que esse vírus Vai se direcionar Então É importante Nesse instante Que eu venho Trazer para vocês É essa Renovação Nossa No modo De pensar Um outro Caso Também De reclamação Quem reclama Muito Quem reclama Demais Emite ondas De reclamação Tempo inteiro Então por exemplo Se ela estiver ali Numa rua Está andando 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 E naquela rua Tem uma árvore Linda Cheia de flores E tem uma poça E tem uma poça D'água Ela não vai ver A flor Nem a árvore Ela vai ver Aquela poça D'água E vai sair Reclamando Da poça D'água E todo lugar E elas E elas atraem O que? Amor Amizade Bem-estar O tempo inteiro A pessoa que emite Positividade Ela entra num banco Ali dá tudo certo Ela vai resolver um negócio Que é complicadíssimo E dá certo Por quê? Porque ela emite Pensamentos E ondas Que são positivas Que são favoráveis Isso Já é Comprovado Pela física quântica Né? Quem tiver Algo mal Linda Dá uma pesquisadinha Sobre a física quântica Né? Às vezes nós culpamos As pessoas Porque algo Não deu certo Na nossa vida Porque algo Não deu certo Para nós Aí acabamos Culpando alguém Só que isso É Imaturidade espiritual Porque nós Somos Responsáveis Por tudo aquilo Que nós Passamos Porque nós Escolhemos Nós que O que é 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 Agora Da gente Despertar Vamos mudar A forma De pensar Vamos mudar A forma De sentir De agir E de falar Eu já fiz isso Ah Eu Tinha Problemas De dor De cabeça À noite Eu Muitas vezes Acordava Com preocupações Não sei se Na noite Começa Aquele Burburinho Na cabeça Aí você vai Uma coisa Em pensamento Outra Aí eu aprendi A meditação Que a meditação Acalma E comecei a praticar A respiração Com a meditação Aí a hora que eu acordava E ficava naquele Burburinho Eu começava A técnica da respiração Inspira Quatro Solta Quatro Contando Até quatro Inspira Bem profundo Solta E aí Eu percebi Que eu fui acalmando E percebi Que funciona Mesmo Essa técnica Da meditação Então Uma dica Para quem Acha Que Ah Não dá certo Eu não consigo mudar Meus pensamentos É muito difícil Eu tenho muita preocupação Não consigo parar De pensar em doenças Não consigo parar De ter ciúmes Então A técnica Funciona A meditação Ela relaxa Ela ajuda E você consegue Dar uma acalmada No seu pensamento E quando você acalma Você consegue Fazer uma oração Se conectar Melhor Com Deus E outra coisa Também Que eu Eu fiz E que funcionou Muito Também É a técnica Da gratidão É você Agradecer Agradecer E agradecer Agradecer por tudo Desde o amanhecer Até o anoitecer Agradecer Agradecer Porque você Acordou Enquanto Muitos Não Acordaram Agradecer Porque você Está andando Quando muitos Não podem Andar Agradecer Porque você Está na sua Casa Enquanto Muitos Estão Hospitalizados Agradecer Pelos seus Animais Pelo céu Pelo sol E aí Eu já Me acostumei Também Isso traz Bem-estar E a ciência Já comprovou Que toda vez Que nós Agradecemos Agradecemos O nosso Cérebro Ele Entende Que você Está bem E aí Ele libera Endorfina E a endorfina Ela é Geradora De bem-estar E bem-estar É o que? Saúde Para a nossa Vida E uma outra Coisa Também Que Me ajudou Muito Foi Ho'oponopono Não sei se vocês Já ouviram falar O Ho'oponopono É uma repetição Também De palavras Que podem Nos auxiliar Você diz Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato O Ho'oponopono O Ho'oponopono Também Ele é uma técnica Que foi usada Milenarmente Já Por um médico E conseguiu curar Várias pessoas Que estavam Com problemas Emocionais Ele Usando essa técnica Pensando Na Linha o nome Da pessoa Pensava E repetidas Vezes Ele falava Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato E é uma oração Toda vez que nós falamos Mentalizando O Pai Mentalizando O nosso Mestre Amado Jesus Sinto muito Me perdoe Sou grato Eu te amo Sinto muito Me perdoe Me perdoe Sou grato Eu te amo São mágicas palavras Vindas Pra curar Fluindo no amor Pra nos libertar O Pai 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 Vamos ter todas as técnicas Mas uma técnica que também é bem infalível É a confiança, é a fé E quando a gente confia, a gente acredita que tudo vai dar certo Então às vezes, talvez hoje você esteja se sentindo só Desolado Mas nós sabemos que nós moramos no planeta Terra Que é o planeta de provas e expiações Todos temos dores, todos temos decepções Enganos, perdas de todos os tipos Mas é tempo de confiar em Jesus E confiar sabendo mesmo que tudo vai dar certo Porque Jesus esteve aqui entre nós Ele foi exemplo vivo de tudo que ele falou Ele pôs como exemplo Ele vivenciou tudo aquilo que ele falou Mas a gente ainda duvida Ele passou, ele carregou a cruz Sem ter culpa de nada Sem ter feito nada errado Ele carregou a cruz Perdoou, amou E nós ainda duvidamos Às vezes nas minhas palestras eu digo que se colocássemos aqui Jesus e Barrabás Jesus falando do amor e Barrabás dizendo Não, vamos lá Vamos lá, a gente tem que pegar mesmo Não pode deixar barato A gente escolheria quem? Se Jesus compreenda Tenha paciência Nós escolheríamos? Tem que saber Então Vamos Nos fortalecer Na nossa fé E na nossa confiança Porque Jesus disse Vinde a mim Todos vós que sofreis Eu vos aliviarei Como não acreditar Mestre amado Jesus Que nos deixou O manual de instruções Que é o Evangelho Eu muitas vezes Já me vi em situações assim Bem complicadas Às vezes eu abri o Evangelho Para ver primeiro Como é que eu ia Resolver determinada situação E dá certo Às vezes quando uma pessoa Fala ou então Manda uma mensagem pelo WhatsApp Que você não gostou Respira Calma Abre o Evangelho Dá uma lida Dá uma acalmada Sim Depois se resolve E tudo se resolve Com Jesus Mas nós temos que Ter consciência Que todos nós Aqui na Terra Cada um carrega A sua cruz Se a cruz é no lar É porque você tem que Fazer um exercício Da compreensão E da tolerância E verificar se você não está sendo Assim muito chato Agressivo Se você não está muito nervoso No celular Onde você afasta As pessoas do seu convívio Aproximar mais a família Com amor Com compreensão Procurar entender Que cada um tem o seu tempo Cada um tem o seu momento Ajudar em casa Observa se O pai, a mãe Ou a esposa O marido Ou a avó Ou está trabalhando demais Está muito cansado Observa Vai lá Ajuda É seu próximo Aquele que está do seu lado Dá valor para aqueles Que estão ao seu lado Então Viver no lado E compreender A todos Não é uma tarefa Não é uma tarefa fácil Mas É um passo Para a nossa evolução Porque se estamos juntos Algum motivo Nós temos Se a sua cruz É na forma de doença Está cobrando de você Maior moderação Evitar os excessos Praticar exercícios físicos E cuidar melhor também Dos pensamentos Como eu disse A gente não fica Vibrando Vibrando Em doença Né Agora estão falando De um tal Do vírus Daí Palma do vírus Ah tá Não põe na cabeça Não pense Eu nem estou com Já tiro Quando começam a falar comigo Eu nem aumento a conversa Já encerro Se a cruz é nas dificuldades financeiras Né Nós temos que aprender A gerenciar melhor Os nossos recursos Viver de forma simples Né Evitar gastos com aquilo Que é superfluo Aquilo Que não é necessário E muitas vezes A gente gasta Sem conter Para mostrar Para o outro Aquilo que eu não sou E fico devendo ainda Né Então muitas vezes A simplicidade É muito mais Importante É o que Jesus Pede de nós Né Procurar ver De uma forma simples Se você tem poucos recursos Né Evitar Grandes gastos Porque Se a tua cruz é financeira A gente tem que Procurar ver Onde é que está Né Precisando melhorar Né Se a cruz é na perda De um ente querido A gente tem que aprender A amar as pessoas Enquanto elas estão aqui Ao nosso lado Para depois a gente Não ter remorso E muitas vezes Né A gente vem sentir isso Só quando elas passam Pro lado de lá Eu lembro da minha mãe Minha mãe as vezes Né Enclamava de uma coisinha aqui Outra ali A gente tinha Um bom vídeo Graças a Deus Né Era bom Mas eu lembro agora Que eu tenho saudade Só de estender a roupa Da minha mãe E segurar na mão dela Eu sinto falta Olha só Segurar na mão da minha mãe Quantas chances eu tive De segurar na mão dela E de estender a roupa dela Quando ela pedia Para me estender E quantas vezes A gente reclama De fazer isso Para a mãe Recolher uma roupa Estender uma roupa Lavar uma louça E esse a gente sente falta Quando não está aqui presente Então vamos valorizar Aqueles que estão Ao nosso redor A nossa família Enquanto é tempo Né Então todas essas nossas cruzes São cruzes de crescimento Por quê? Mudar dói Dói Porque você tem que sair desse jeito E para outro jeito Você pensa dessa forma Você tem que pensar De outra forma E é difícil Mas eu dou um exemplo aqui Né Uma ofensa Se a gente tem fé em Jesus Olha só Se você crê em Jesus Uma ofensa sem Jesus Vai gerar ódio Que vai nos consumir E vai fazer doença Uma ofensa com Jesus Vai gerar o perdão Que vai nos trazer mais paz E mais saúde Pensa Com Jesus Ou sem Jesus Na sua vida Né E Eu vi uma história Essa semana No WhatsApp Que eu achei muito interessante Também Que Um professor Ele passou Uma técnica Para os alunos Para explicar O que era felicidade Né Ele fez uma dinâmica Então ele trouxe Os alunos Entregou uma camiseta Para cada um deles E pediu que cada um Escrevesse o seu nome Na camiseta Aí depois que cada um Escreveu o seu nome Na camiseta Ele foi em uma outra sala E colocou As camisetas Amontoadas E disse a eles Vocês têm cinco minutos Para encontrar A sua camiseta Aí foi um tumulto Né Um Tentando passar Por cima do outro Para tentar Achar a camiseta E foi Sem sucesso Aí ele disse Parou Agora Cada um Pega Aleatoriamente Uma camiseta E entrega Para quem Pertence Aí cada um Foi lá Pegou uma camiseta Viu de quem era E entregou E nisso Ele quis mostrar O que? Que nós sempre Estamos procurando Primeiro A nossa felicidade Esquecendo Dos outros Sempre a gente Pensa em nós Esquece Dos outros E Jesus Quando disse Amar o próximo Como a si mesmo Ele está dizendo isso E a partir do momento Que você vai Né Fazer a felicidade Do outro Você está fazendo A sua própria Felicidade E é isso Que Jesus Nos pede Amor Caridade Para com todos Para que tenhamos A felicidade Sempre os que confiam No Senhor Evitoram Suas forças Suas forças Se renomam Posso até cair Eu vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele as asas E como águia Me preparo Para voar Eu posso ir Muito além De onde estou Com as asas Do Senhor Com o Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me empadigar Como um azar Como um pássaro Pois confio Pois confio No Senhor Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me empadigar Como um azar Como um águia Pois confio O Senhor Que me dá Força Pra ser Um vencedor As asas Do Senhor Como um águia Eu posso ir Muito além De onde estou Com as asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me empadigar Como um azar Como um águia Pois confio No Senhor Nós sabemos Que a Terra Não é Um jardim de rosas As vezes a gente fala Nossa, tem muita coisa acontecendo aqui na Terra Mas tem planetas Piores que o nosso E tem planetas melhores Do que o nosso Você quer um planeta melhor? Você tem que ser melhor Então se a gente Quer um planeta melhor Temos que ser melhores Então a todo momento Nós deparamos Com pessoas difíceis Situações difíceis Problemas difíceis Mas eu digo sempre O problema não é um problema O problema É a forma Com que encaramos O problema É a pessoa Tanto que você Você vê uma pessoa Que é cadeirante E faz muitas coisas E a outra Que é perfeita E não faz quase nada Você vê uma pessoa Que tem câncer E uma outra Que tem câncer Uma encara E vai pra frente E toca a vida E a outra não Então o problema Todo mundo tem Um problema Situações difíceis Todos têm Mas O problema está Na pessoa Na forma de olhar De encarar Por isso que eu trago aqui Hoje Essa palestra Que é Despertar Para a renovação Interior É você começar A olhar as coisas Com outros olhos Seguir em frente Encarar O que tem Vai encarar E aí Você vai ver Que tudo passa Conforme você Encara de melhor forma Vai melhorando As coisas E meu pai Dizia sempre Que nós precisamos Combater As nossas Imperfeições Isso eu nunca esqueço Meu pai Sempre dizia Que nós precisamos Combater As nossas Imperfeições Porque Quanto mais O espírito Evolui Em amor E sabedoria Mais fácil Ele consegue Distinguir Entre o bem E o mal O certo E o errado E assim Nessas escolhas Boas Sabendo Distinguir O resultado Vai ser o que Alegria Felicidade Mais acertos Por isso que é importante A gente vir no centro Vem palestra Ver livros Se instruir Procurar um meio Para poder melhorar Sua situação Não é o outro Que vai me melhorar É você Que vai melhorar O seu modo De agir O seu modo De pensar O seu modo De sentir E Deus E Deus nos dá Quantas encarnações Forem necessárias Para você melhorar Deus não tem pressa A gente tem E se você tem pressa Precisa então Adiantar Precisa melhorar Então vamos mudar A forma De pensar De agir E de sentir Tem pessoas Que dizem o seguinte Tudo na vida Tenho que conquistar Com muita luta Muito esforço Muito suor Nada cai do céu Para mim Nada vem fácil Para mim Tudo é muito difícil É provável Que essa pessoa Tenha tido facilidades Numa outra encarnação E aí desperdiçou o tempo Com a ociosidade Então as As nossas escolhas É que vai Trazer para nós A colheita depois Boa ou má Eu tenho uma história Para contar aqui Para vocês Que eu achei Muito interessante Essa história Ela Vem de uma De um livro Que é contado Numa rádio novela espírita Eu vi na rádio novela espírita Amor infinito amor Alguém já ouviu? Eu achei muito interessante Essa história Porque ela dá Às vezes você não se conforma Com determinadas situações Mas tudo Na lei de Deus Tudo se encaixa Tudo Tem um porquê E essa história É de Elisa Elisa Nasceu Em São Paulo Na década de 1920 Muito Muito Pobre Muito carente Família Para conseguir O alimento Era muito difícil E Elisa E Elisa Quando estava com seus 13 anos Que foi buscar água No poço Ela foi estuprada E ela ficou Desmaiou Nem sentiu Quando foi ver Acordou Desesperada Foi para casa Contou para a mãe O que tinha acontecido A mãe O pai Ao invés de apoiarem Ficaram bravos com ela Disseram que ela É que estava Arrumando essas situações E passando alguns meses Elisa Estava grávida E a mãe disse Que ela deveria Tirar o filho E ela não quis tirar o filho Elisa então Foi expulsa de casa Ela andou pelas ruas E não sabia Onde procurar ajuda Até que ela parou Em frente a uma igreja Chorou muito E uma senhora Veio ao encontro dela Perguntou o que tinha acontecido Ela contou a história Da sua vida Muito menina ainda Muito jovem E essa senhora disse Eu vou te ajudar Levou ela para casa E deu a ela Tudo o que era necessário Elisa nunca tinha visto Uma casa tão bonita Comendo coisas tão deliciosas Foi bem alimentada E ela começou a trabalhar Ali E a senhora Dava ali tudo O que ela precisava E a gravidez Foi evoluindo E quando Elisa Estava já Sete ou oitavo mês A senhora Que cuidava dela Desencarnou E Elisa novamente Se viu Na rua da amargura Sem ter A quem procurar ajuda E já estava Com a gestação Bastante avançada Aí Elisa Procurou Umas freiras Foi onde ela Ela encontrou Um consolo As freiras A trouxeram Para dentro Do convento E disseram Que iriam ajudar Elisa Disse que não queria A criança Que logo que tivesse Ela iria Doar a criança Para alguém Que as freiras Arrumassem Alguém Para adotar A criança E Elisa Então dizia Que tinha Muita dificuldade Não tinha emprego Não tinha como Criar aquela criança As freiras Disseram Nós vamos Arrumar Uma pessoa Para adotar A sua criança E as freiras Arrumaram Uma moça De nome Elisa Não De nome Isabel Isabel Chegou Até Onde estava Elisa E disse Eu vou adotar O seu filho Fique tranquila Fique tranquila E Elisa Então Fazia as suas orações Pedia a Deus Que ajudasse Acalmasse o coração Que ela conseguisse Depois arrumar um emprego Que aquela mulher Cuidasse bem Do seu filho Quando nascesse E passaram-se Rápido O tempo E a criança Nasceu Quando a criança Nasceu Elisa Disse Que não Queria Mais ver A criança Não queria Nem olhar Isabel Que lhe adotava Falou Você precisa Amamentá-la Você precisa Amamentá-la Pelo menos Um mês Para que eu possa Levar essa criança Porque eu não posso Levá-la assim Ela precisa Ter Mais força Aí Elisa Começou a amamentar Amamentar E tomou-se De amores Pela criança E não queria Mais dar A adoção E no dia Que foi marcado Para que Isabel Viesse buscar A criança Elisa tinha Feito tantas orações Chorado Tanto Porque ela não Queria mais Que A criança Fosse Adotada E quando Isabel Chegou Para buscar A criança Ela disse Eu não quero Mais Dar o meu filho Eu não tenho Condições Nenhuma Eu não tenho Para onde ir Mas eu quero Ficar com meu filho E Deus vai me ajudar Isabel Já tinha Em seus planos Essa ideia De que ela Pegasse amor Pela criança Por isso Que pediu Que ela Amamentasse Isabel Disse E levou Até A Elisa Todo conforto Necessário As palavras De amor E carinho Dizendo Elisa Eu vou te levar Para minha casa Vou cuidar De você E do seu filho Na minha casa É só eu E meu marido A minha casa É enorme Nós temos Boas condições Financeiras Eu vou cuidar De você E do seu filho E assim foi Isabel Levou Elisa Para morar Com ela E a casa Enorme Muitos cômodos E ali Foi armado Um quarto Somente Para Elisa E a criança Ficou ali Muito feliz Elisa Nem acreditava Meu Deus Eu que saí De uma situação Tão complicada Olha onde eu estou Porque eu preferi Ficar com meu filho Porque eu decidi Ficar com meu filho Deus me proporcionou Olha quanta alegria E foram Muitas Alegrias Naquela casa Junto Aquela família Muito amor Muito carinho Muita dedicação E Elisa Tinha de tudo Isabel Dava de tudo E aquele menino Cresceu E se formou Tornou-se Um médico Importante A família Pagou Seus Estudos A família Depois Controu uma casa Para Elisa Morar com o menino Que já era Um homem E a vida E a vida então De Elisa Mudou Completamente E foi Uma vida Que vamos dizer Assim na terra Que tudo Deu certo Elisa desencarnou Já com Setenta e poucos anos Quase oitenta anos E quando Elisa Desencarnou Chegando no plano espiritual Numa colônia Reviu Os seus Entes queridos Foi Morar numa colônia E passado Uns tempos Elisa quis saber Por quê Por quê Eu passei por aquela situação De violência De estupro Foi quando Levaram ela Para o entendimento Da sua encarnação Anterior Das vidas passadas O que que acontecia Para que ela Sofresse Aí então Foi mostrada A Elisa Que numa outra Encarnação Ela era muito rica Os pais Donos de fazenda Muitas terras Eles tinham Tinha de tudo Elisa Muito bonita Esnobava Os homens Não queria nem casar Só esnobava E saia com homens Casados E esnobava O tempo inteiro Porque ela tinha Muita riqueza E muito poder E um homem Que cuidava Dos cavalos As vezes Vinha conversar Com ela Oh Elisa Seu cavalo Já está arrumado Ela O maltratava Ela xingava Sai para lá Seu Zé E xingava Você não fez mais Que essa obrigação E maltratava O tempo inteiro E as vezes Ele fazia as coisas Ela falava Aqui está mal selado Esse cavalo Esse cavalo aqui Está ruim E sempre Ele ia para lá E vivia nos abusos Saindo Com pessoas Incluentes Usando toda Sua sedução E beleza E Elisa Engravidou E quando ela Engravidou Naquela época O pai Pediu que Chamasse Aquela pessoa Que Que a tinha Engravidado E ela disse Mas pai Eu posso falar E o pai insistiu E ela falou Mas ela disse Que quem Havia Engravidado Seria O rapaz Que mexeu Com os cavalos Mas não Ela tinha Engravidado De um homem Casado Muito rico Fazendeiro E o pai Bateu O rapaz Mandou Que ia Soitasse Até a morte O que era Um crime Que era Para lavar A honra Que naquela época Era assim Que eles faziam Então Elisa Quando ela viu Desse teu passado Reencarnatório Numa vida passada De tudo Que ela fez Compreendeu Que Na justiça divina Sempre tem A lei De tudo Que vai E volta Faz o bem Volta o bem Faz o mal Volta o mal Todos nós Aqui na terra Nós sabemos Que todos Já passamos Por diversas Encarnações E nós Não sabemos O que nós Fizemos No passado Porque se Soubéssemos Estaríamos Enlouquecidos Porque quantas Coisas Se é só você Buscar na história Quantas coisas Que já Aconteceram No passado Se nós Não fomos Ali Personagens Da história Passada Se muitas Coisas Já Aconteceram Então Vamos crer No Pai Na sua justiça E Fazer a nossa Renovação Interior Que é a vitória Sobre nós Mesmos Não é a vitória Sobre o outro Não é ser melhor Do que o outro É A vitória Sobre nós Buscando sempre O entendimento E a resignação Aceitação Se eu estou passando Por isso É porque eu tenho Que passar Com Resignação E lembra que eu falei Olhar Foco O seu olhar Como é que é Para as coisas Olhar de forma Positiva Procurar Um modo Que Você possa Tocar Sua vida De forma Positiva E que a paz De Jesus Permaneça Connosco Agradecimentos Agradecimentos Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Paz, Ele é Luz, esse amor de verdade em Jesus. Encontrei essa paz, me busquei em Jesus, encontrei a felicidade. Eu quero cantar uma linda canção, aquele que me transformou. Eu quero cantar uma linda canção, aquele que a vida mudou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Paz, Ele é Luz, esse amor de verdade em Jesus. Encontrei essa paz, me busquei em Jesus, encontrei a felicidade.